Mas a disputa, como bem sabem, a disputa toda que conta, toda que conta, é com quem governou. E é por isso que quando o CDS ataca o Bloco de Esquerda, o PSD ataca o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista, a maioria absoluta, ministro atrás de ministro, cá se lançam a bombardear o Bloco de Esquerda. Com insultos, com insultos, que eu também agradeço. Vieira da Silva, ontem, o Bloco de Esquerda é uma roupa velha. É uma roupa velha. Já percebem porque é que o ministro do Código do Trabalho está tão aflito com a perda da maioria absoluta. Porque nós que não somos roupa velha, cá estamos, gente de carne e osso, com a nossa luta, com as nossas ideias, e uma ideia mais do que todas, derrotar o Código do Trabalho. A precariedade, o abuso, com a luta do Bloco de Esquerda. Com a luta toda do Bloco de Esquerda. Tenho uma certeza. Vieira da Silva vai para a rua. O Código do Trabalho vai ser enfrentado com uma força e uma energia que a esquerda precisa. E que outra coisa poderia ser? Não assumimos nós que vemos este povo a lutar a responsabilidade pelo trabalhador precário, pela trabalhadora que recebe menos do que o seu colega de trabalho, porque ainda há discriminação contra a Constituição. Não assumimos nós a responsabilidade pelo trabalhador temporário, pelo jovem que tem um curso e que não arranja emprego, por aquela mulher que tem 45 anos, despedida e que não tem mais oportunidades na vida. Não assumimos nós a responsabilidade. Pelo reformados que têm 180 euros de reforma, não assumimos nós a responsabilidade. Por quem tem a pobreza, sim, enfrentamos a maioria absoluta. Sim, combatemos por uma segurança social pública. Sim, queremos derrotar aquilo que representou, que fez e que quer continuar a fazer a maioria absoluta, José Sócrates e Vieira da Silva. Queremos derrotá-los. E é por isso que nunca fazemos nenhum acordo. O único acordo que temos é com o trabalhador despedido, é com a trabalhadora humilhada, é com o trabalhador precário. E toda essa gente, esse povo a lutar, é o que vai derrotar José Sócrates e o seu Código do Trabalho. Em nome da dignidade do trabalho, em nome da democracia, derrotar José Sócrates. E o Partido Socialista está agora reduzido à campanha do susto. José Sócrates, aliás, nos últimos dias, mandou toda a bateria dos seus ministros atacar o Bloco de Esquerda. Ainda bem, ainda bem. Teixeira de Santos, Vieira da Silva, mais um europeu de Silva Pereira, vem um, depois outro e depois outro. Falhou. E tanto que falhou, que teve que ser o próprio José Sócrates, hoje, porque os outros não foram capazes a vir ele à luta contra o Bloco de Esquerda. Cá estamos. Bem ouvimos. E se ele quer fazer o debate com o Bloco de Esquerda, como quer, sobre nacionalizações, sobre política económica, é aí mesmo que vamos ajustar contas com ele. porque há uma diferença entre a esquerda de confiança e a política da maioria absoluta sobre nacionalizações. Bem sei que ele não quer que aqueles que beneficiou devolvam ao Estado, devolvam a todos aquilo que é de todos. Ele não quer que se toque no privilégio que constituiu para a América Morim e o José Eduardo Santos. Mas há uma outra diferença. Não quer. E nós queremos a todos e quer de todos. Mas há uma outra diferença. É que José Sócrates, ele nacionalizou. E ele foi o primeiro, primeiro-ministro que se atreviu a usar os cofres públicos nesta dimensão monumental de 3 mil milhões de euros para pôr a mão por trás do buraco da finança e da irresponsabilidade da especulação. E hoje nós sabemos, e o povo sabe, a finança também. Se tiverem uma aflição, tem José Sócrates. E o país sabe que a roubalheira do BPN foi protegida por uma roubalheira aos cofres públicos que é entregar àqueles aquilo que não era deles. Aquilo que é nosso. Aquilo que é nosso. E isso chama-se roubalheira. Hoje mesmo, soubemos de mais 15 milhões de euros que foram entregues ilegalmente a alguns dos administradores do BPN. Podem até dizer-me, bom, mas o que é isso? É tão pouco, só 15 milhões de euros, que aquela meia dúzia de galo-farros acabou por levar para casa, porque afinal de contas já tinham levado 28 milhões numa comissão, 18 milhões noutra, foram-se enchendo com comissões multimilionárias ao longo do tempo, 15 milhões até parece coisa de sobenos. O que isso nos prova, no entanto, é outra coisa. É que abra-se uma gaveta do BPN e abra-se outra gaveta. E em cada gaveta está um desfalque. E esse desfalque foi protegido pela irresponsabilidade de José Sócrates, que pôs lá o dinheiro que era nosso para proteger o crime que é deles. Que é deles. São eles os criminosos. É claro, é claro, como dizia Vítor Constâncio, que nunca viu nada nem soube nada em um Banco de Portugal cego, surdo e mudo, mas então, tão boa gente que eles eram, mas então, o homem não tinha sido secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do professor Cavaco Silva, o outro não tinha sido ministro, afinal Dias Loureiro não tinha sido ele próprio, um dos apresentadores da biografia do José Sócrates, o menino de ouro, para lhe dizer há um ano atrás, Dias Loureiro há um ano atrás, que se comovia com a capacidade de decisão do José Sócrates. É claro, isto chama-se governação falhada. Porque governação falhada é transformar o governo, o Estado, o dinheiro de todos, na última garantia para os financeiros falhados. Isto foi o que aconteceu durante estes anos. Querem-nos estar contas connosco, José Sócrates? Querem-nos estar contas? Cá estamos! Cá estamos! E é por isso que agora fica tudo claro. Tudo claro. É decisão. É mesmo de decisão que conta. Dias Loureiro elogiava José Sócrates pela sua decisão. E a decisão que nós trazemos é a força da democracia contra esta incapacidade e contra este desfalque que representou o BPM nas contas do país. A decisão que nós trazemos é a força da justiça contra a desigualdade. Digam-no sempre, justiça na economia. É assim que se faz a diferença de uma política de esquerda contra uma política que destrói o emprego em Portugal. Essa é a diferença. E a opção é por isso muito clara. Ou à esquerda ou à maioria absoluta. Ou à bloco de esquerda ou à maioria absoluta. Ou à justiça ou à maioria absoluta. Ou à igualdade ou à maioria absoluta. e por isso nesta reta final apelamos aos primeiros eleitores a quem nunca votou ou só votou nas eleições europeias e já deu um sinal das suas convicções. Porque todos esses vão fazer a diferença. Quem vota nos seus. Quem vota por ideias. Quem vota por razões. Quem vota pela solidariedade. Esses novos eleitores farão já uma grande diferença. Sabem o que aconteceu nestes quatro anos. Não se esquecem. Olham para a frente e defendem a sua geração. Esses vão fazer a diferença. E vão fazer a diferença também todos os eleitores que já votaram no Partido Socialista. Eu sei que há tantos aqui. Tantos que se cruzaram connosco na campanha eleitoral. E que orgulho é meus amigos. Que orgulho é poder ouvir-vos. Saber o que disseram. Saber das razões que têm. Saber de como nos juntamos. Porque uma esquerda forte é esta que junta ideias. Que junta energias. Que junta razões. Quem sabe o que é a vida. Quem sabe o que é o trabalho. Quem sabe o que é o desemprego. Quem sabe o que é a injustiça. É esse povo. Eu vi esse povo a lutar. E são esses todos que vão decidir o fim da maioria absoluta. Todos eles. Todos eles. amos. trike.